Música Você é uma lutadora, é uma esposa e determinada Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz Pode ter certeza que eu já disse isso ontem, 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 não sei Em algum lugar que eu andei pelo interior da Bahia Deus sabe o que faz, o seu nome que veio para a composta chapa Eu estou muito feliz com a sua presença e minha chapa Como disse o lugar agora Você tem demonstrado firme e coragem para andar por esta Bahia fora E é muito inteligente Tem um raciocínio rápido e inteligente Que uma mulher que nunca foi candidata E faz discursos com muito conteúdo dentro do coração das pessoas